Reunido de novo para fazer uma nova abordagem sobre os motivos que fazem o militar querer morar em São Paulo Ao final do vídeo vou estar passando a décimo primeiro motivo, que é talvez um dos mais importantes que o pessoal me pediu Vou estar abordando um pouquinho sobre valores e sobre dinheiro e recurso financeiro que a gente recebe Então pessoal, São Paulo é a capital econômica do país, vou ser bem sucente nisso aqui 20 milhões de habitantes, consumando toda a grande São Paulo A gente fala que esse vídeo não é apenas para militar, mas também é para quem vem trabalhar aqui de fora Eu já estive conversando com amigos que vieram de fora, vieram assumir cargos aqui Então apesar de ser muito grande, ainda assim para concurso público sempre tem gente nova chegando E também para outras coisas A cidade em si tem uma enorme qualidade de vida É impressionante a capacidade de qualidade que a gente tem aqui Mas sabendo fazer, tem que saber fazer Porque essa qualidade de vida está muito atrelada ao dinheiro que você possui Para poder usufruir da cidade A cidade tem uma contrariedade, o DZD11 é simples, mas vamos... A gente gosta de estar sempre falando, óbvio às vezes Que nasce São Paulo chamado Mato Paulista, é o maior centro comando do Brasil Quem vem morar aqui percebe isso claramente A voltagem da cidade de 110, né? Que é meio do sul que é 120, é importante saber isso É uma cidade extremamente pujante Com enormes possibilidades O nosso clima é um clima tropical O nosso clima é um clima tropical De atitude As temperaturas são extremamente amenas, né? Eu gosto de citar que apesar de que na curva aqui Está falando, está dizendo que Ela avança... Mas ela sempre está aqui em torno de 18 graus A grande parte do ano O calor, para quem está vendo de algum lugar O calor quando é muito, muito, muito absurdo Acabar cerrando por lá de 33, 34, 35 graus O Paulistano está ficando maluco, né? E as chuvas principalmente Na época do verão, no inverno Quase não chove São meses As estações são bem definidas Isso facilita muito Mas, como a gente olha a terra da garoa Sempre final da tarde Deve ter uma chuvasinha Pessoal Em relação a moradia Eu gosto de... Estar bem repassando A gente tem essa foto aqui Que é bem característica De uma favela para isópolis Os condomínios de luxo E condomínios muito bem servidos Lá de Morumbi Então, a moradia Que vai impactar muito a sua vida É onde você vai querer morar É um quesito que é importante A justiça do seu orçamento mensal A gente gosta sempre De estar lembrando que O máximo um terço Do teu rendimento Tem que estar envolvido com aluguel Se for possível para ti Mais que isso Você vai acabar se enrolando Um terço Tem gente que fala Que é um quarto Vinte e cinco por cento só Então, é daí Para cada um É importante que são Existem vários bairros Muito agradáveis de morar Quem vem de fora Você vai ter que procurar sempre Uma na dia próxima Uma estação de trem e metrô Se vai andar de arrasão Ou optar para andar de carro Tem que saber muito bem Onde vai trabalhar Que isso vai impactar na sua vida Não adianta nada O cara que ele mora em Alphaville E vai trabalhar no aeroporto de Guarulhos Por exemplo O cara da Receita Federal Ou vice-versa O pessoal que está Que é militar Que vai trabalhar Na cidade de Barueria e Osasco E quer morar na zona leste Vai impactar a sua vida Vai ser bem desagradável Vai ser realmente desagradável E o principal O pessoal explica aqui E ensina É que você tem que morar perto do seu trabalho É extremamente importante Para os militares de exército Tem um componente importante Isso aqui PNR Então a gente tem aqui A obra do PNR de oficiais Um prédio novo E o prédio novo Também de PNR para Sargentos Esse aqui é localizado Lá perto do hospital Do Gamaspe As plantas são bem parecidas E Hoje A vida Prova-seis é de cerca de um ano Ou direto Quando chega Passagem de dois a três anos Na capital E nas outras guarnições Lembrando sempre Que a gente está falando Sempre em Globando Grande São Paulo Em Globando São Paulo capital E as vilas De Barueria e Vila de Osasco Quando se divide em São Paulo Ele Tem alguns aspectos Que são importantes Remembrar A questão do aluguel Como eu já falei anteriormente Ele impacta Vai impactar A questão Do transporte Apesar de ser muito bem Servir de transporte Se você morar perto Ou longe Vai impactar Às vezes Você vai pagar pouco dinheiro Em aluguel Mas vai pagar Muito dinheiro Em transporte E isso vai fazer toda a diferença De uma maneira geral São mercados Atacados São baratos Comparado a outras cidades Até porque A maioria dos produtos São feitos aqui próximo No entanto A habitação Do transporte E principalmente Para quem tem filho A idade escolar Impacta bastante O seu orçamento Porque As escolas São um pouco caras Principalmente Nas idades Que aquilo Tem que ficar Pode ter integral Tal Um período Um pouco maior Serviços Possíveis Imagináveis É muito completo Hoje Talvez a cidade Mais completa De serviços Na América Latina Tem os melhores Restaurantes do Brasil Para quem gosta É muito bom Maiores e melhores Shoppings E a vida notura Extremamente agitada Transporte público Que a gente tem um exemplo Aqui de Metrô Trem E ônibus Então vocês podem ver Que essa qualidade Aqui Não é uma coisa Os transportes Em geral São de qualidade Muito boa Eu costumo brincar Que eu vim do Rio Morava no Rio Vim pra cá Quando eu fui entrar No trem Em São Paulo Eu fiquei olhando Porque quem já andou No trem no Rio Sabe que o trem no Rio Tem uma qualidade Um pouco inferior Ou o metrô E aqui não Aqui é A qualidade é tal e qual Né Então você pode Público de melhor qualidade O Rio de Trem Metrô É muito bem servida Né Se você mora próximo Não sei Que você vai entender A facilidade que você vai trazer Pra tua vida E o tempo de deslocamento Entre sua residência e trabalho Faz toda a diferença Não adianta nada Você morar longe do trabalho E acabar gastando bastante tempo No transporte Isso vai impactar bastante É o trânsito Então é importante lembrar Que São Paulo Tem um sistema de rodízio No centro expandido Isso vai fazer diferença Vou dar o exemplo Ontem eu pisei no centro Levamos minha esposa No médico Quando a gente estava Na marginal A gente lembrou Que a gente está andando um pouco Pelo centro expandido Ele se lembrou Que o final da placa Era daquele dia Não tem nenhum problema Isso era 4 horas Fizemos o que tínhamos que fazer Aproveitamos pra comer Passear um pouquinho O carro foi parado Depois quando deu 8 horas Pegamos o carro e voltamos pra casa Isso é um ponto A ser levado em consideração É importante isso Mas no entanto As avenidas são largas Elas facilitam o fluir do trânsito E hoje Dependendo de onde você mora Devido aos outros valores Do estacionamento Principalmente na região central Da cidade Você acaba Se preferindo deslocar Por São Paulo E de metrô de trem O aeroporto São o aeroporto internacional De Guarulhos Ele é o principal aeroporto Da cidade Do país Do Brasil Pra viagens internacionais E o aeroporto de Congonha É o aeroporto mais no meio do país Que ele é o melhor localizado Pra chegar e sair do polistano Na maneira geral A maioria dos polistanos Dependendo de onde você mora Pode ser que o aeroporto Seja interessante Pra viagens nacionais E ainda Entra no escopo Viracopos Em Campinas Que tem preços Extremamente atrativos E as vezes Dependendo do valor Vale a pena você ir lá Pra Campinas Que é uma hora de distância Pra pegar o furo Pra onde você quer ir Pra militares É importante salientar Algumas pequenas vantagens Apesar de não haver Nenhum adicional No salário Do militar Com as ações especiais Aqui em São Paulo Não é tão difícil Conseguir PNR Que é uma ajuda Eu já disse A ajuda do lançamento Pra você pagar Pagar aluguel A maioria dos quartéis Estão locais No Osasco No Barueri Que tem duas grandes Vidas de casas Os PNRs aqui em São Paulo Somos bem localizados Estão em Barueri De São Paulo Como o do Ibirapuera Com exceção O que é Estão locais No centro Os sargentos Também tem um PNR Em perto do Agamá Do hospital Militadiário de São Paulo E é importante Salentar que A quantidade de Esposa empregada É quase 100% Se a mulher quiser trabalhar Ela vai conseguir emprego Isso é extremamente importante Entre os quartéis Que existem em São Paulo Cabe destacar O CPOR O Colégio Militar de São Paulo Quarto BIO Segundo BPR Então são muitas Unidades militares O quarto BIO Simbolizando aqui Ele hoje Está passando Era um quartel de fantaria leve Está passando Pela modernização E se transformando Em um quartel Mecanizado Cujo símbolo É a própria viatura Guarani É Na força aérea Os quartéis Que cabe ressaltar São a base aérea de Guarulhos E o quarto Comar O Guarulhos Somente dito E o quarto Comar No caso da Renata Em São Paulo Nós temos Entre Marinha O 8º Distrito Naval Localizado Perto da região Do Ibirapuera E detalhe Para os militares De Salco Atenção de Saúde Aqui Nós temos o Agamasp Onde ele possui Quase sua especialidade Médica Hoje O Agamasp É o maior centro Médico do Exército O Exército Entendeu Que a cidade de São Paulo Proporciona Principalmente Aqueles casos De grande complexidade A medicina em São Paulo É realmente Um centro excelente Do Brasil E acaba Que o Agamasp É o vetor Desse centro Então Algumas vezes A gente tem companheiros Que vem Para cá Transferidos Devido a problemas De saúde De familiar Porque aqui Vai conseguir tratar E aqui vai ser Muito mais fácil Fazer A tratamento E existe também Uma situação particular Que é uma possível Criação da Escola de Medicina Do Exército Que ainda está em estudo E seria Os modos Como é o IME Estudo de Engenharia Fazer uma coisa Nesse sentido Para a medicina O lazer Aqui na cidade de São Paulo É bem completo Apesar de não ter praia Nós temos Ibirapuera O circo militar De São Paulo É um atrativo Principalmente Para os oficiais E a maioria Das pessoas Vem muito De São Paulo Para fazer compras Porque realmente Os preços A 25 de março São muito diferentes Nós temos Além disso Várias parques Tem casa de festa Show, teatro Cinema Diferenciado Os melhores teatros Os melhores cinemas Estão localizados aqui Para quem gosta de igreja Igreja Dá mais diversas iluminações Feios, festivais de música Né É E restaurantes Pessoal O lazer Temos diversas cidades Com apenas Aqui apenas Eu acho que 3 horas É um bom parâmetro De comparação Apenas a 3 horas De distância De São Paulo Que é muito fácil Chegar e sair De São Paulo De carro Temos Ubatuba Santos Campos de Jordão E Monte Verde Ou seja O melhor que tem De praia E o melhor que tem Em Montanha Lembrando que Para uma pensada 10% da população Do Brasil Mora aqui Então acaba que Pela essa grande Purgência de pessoas Acaba tendo Muita opção Graças a Deus Né E também Eu tenho Os Os Parques Temáticos Do Ope Harek Noate Hotel de Trânsito Um hotel de trânsito Mais de maior vulto Tem aqui Nós temos Hotel de trânsito De oficiais No Ibirapuera E em Osasco Também tem um pequeno Hotel de trânsito No Quarto Bil Hotel de trânsito Tem os sargentos No Agamaspe Esses hotéis Eles ajudam muito A população Militar E o do Agamaspe Em si Ele acaba sendo Muito usado Como hospedagem Para a pessoa Que está em tratamento De saúde A longa estadia E no Guarujá Nós temos aqui O hotel de trânsito Da Brigada Estilheirante Aérea Que é um grande chamariz Educação Então em poucos anos Foi criado Colégio Militar De São Paulo Hoje tem o sexto Sétimo ano Né Então é um Colégio Militar Que está sendo Criado dentro Do CPUR Então ele está Sendo Estabilizado Está sendo Suas Estelações Estão sendo criadas As professores Ou seja Tudo está sendo criado Mas o Colégio Militar É um atrativo Que a partir do sexto ano Tem possibilidade de matrícula Cerca de 300 reais Apenas na mensalidade Pois a escola Como eu já falei Lá em cima A escola é um item caro Na cidade de São Paulo O próprio presidente Foi aqui Nessa foto Simbolizando Que ele A visita dele Ao Colégio Militar De São Paulo Além de Colégio Militar Nós temos um polo Universitário gigantesco Em São Paulo Muitos amigos As esposas fizeram Mestrado Doutorado Faculdade Ou seja Se especializaram No tempo que eles estiveram aqui Porque aqui tem Que falar de tudo Graças a Deus E também Os cursos disponibilizados Tanto pelas Estaduais E federais Então Vamos falar aqui Um pouquinho Rapidamente Sobre Quem quiser pausar Pode pausar O vídeo Para poder ir lá Com calma Então hoje Tendo referência Para São Paulo Saindo do Rio de Janeiro Está chegando Está por volta De É A transferência É pós 15 mil Sendo porto alegre 19 mil E o Recife 27 mil Então você vê Que os valores Estão muito ligados Porque São Paulo É uma versão comum Então basicamente Os órgãos Não são tão altos Como o do vídeo Que a gente mostrou De Manaus De Manaus Você guarda Localidade Tipo A Os órgãos São altos Primeiro sargento Primeiro tenente E de major Observando que Quanto maior a distância Maior o valor Lembrando Qual que foi feito Baseado em Com dois Dependentes Apenas Levando o carro Consigo Se for mais Dependentes For viajando Qual que foi feito Viajando de avião Ou for Levando moto Entregado doméstico Que são os outros Itens que podem ser Acrescentados Você vai perceber Que vai aumentar Uma coisa ou outra Mas é importante Que esses são Os valores Em tese Que as pessoas Estão estudando Tudo base Tudo em cima Do bruto Então pessoal Peço pena Que vocês Ajudem a gente Dá muito trabalho Fazer esses vídeos É Por vocês seguindo Nossas páginas No Instagram No próprio canal Aqui Né Nós temos um canal No Spotify E Facebook E temos um site Que é o agregador De todos esses assuntos Peço Gentilmente Que vocês Se gostaram Do nosso apoio Da nossa ajuda Curta o canal Para a gente poder Aumentar E criar mais Vídeos Sobre a cidade Se eu sentir Perceber Que está dando certo O vídeo A gente vai aumentando Na quantidade de cidades Próxima cidade Fazer sobre Recife Sobre Rio Sobre Brasília Porto Alegre Os projetos Já estão na pauta Para a gente poder Tocar As outras cidades Aí a gente vai Propeionalizando Não faltam cidades No Brasil Para a gente possa Fazer o trabalho De De Pesquisa Um grande abraço A todos Até mais Lembrando pessoal No final Que a gente não pode esquecer Que a minha família foi Estou sendo muito feliz Atualmente Estou morando em São Paulo Osasco Eu recomendo As cidades É uma cidade Que é muito Subestimada Pelos militares Mas os militares Não são paulistanos Lembro que da minha Turma de academia De 450 Apenas três Eram paulistanos Paulistas Mais no geral Poucos Vem em São Paulo Entra nas academias Do exército Depois de trabalhar No Rio de Janeiro Eu tive um clima De segurança Em São Paulo Que realmente Me chamou a atenção É que Para mim Me pareceu muito seguro Que é Comparando com o Rio Eu achei muito seguro Lógico que tem As mazelas Tem os problemas Tem as situações Particulares Mas comparado com o Rio Eu achei São Paulo Extremamente seguro E Minha família De uma maneira geral Contou o emprego Com muita facilidade Aqui Eu recomendo Pessoal Um grande abraço A todos Até mais